Amados, no dia de hoje a nossa reflexão é sobre a flexibilidade. Onde e como nos movemos fora da flexibilidade? E por isso as nossas vidas traduzem aspectos de dureza, de dor, de sofrimento, de insatisfação. Onde e como nos movemos a partir do endurecimento e desta forma deixamos de viver a vida na sua maneira mais simples e fluida. Onde e como nos fechamos para nós mesmos, para o outro, para o amar, para o dar e receber fluidamente a cada momento. Que as bênçãos de amor, de luz, que a grandiosidade da beleza de tudo que há, o envolva. Desta forma, de forma sutil, suave, flexível e bela. Bênçãos em amor. Desta forma, de forma sutil, suave, flexível e bela.